o que é isso mesmo? Já começou a barruça! Na Super Madrugada Tupi, concurso de fiadas. Estou desasmado. É né pai, estou sabendo. Está tudo bem? Vá os morãos, olha o�� os carros, olha o cadaotinho tisouro. Olha o caal o�� os pisaos, deixa eu fazer fofoca com o pisão. Ой são todos os cavidades. Alô Vital, Vinícius Vital. Alô. Fernando Sérgio. Pato. Pagai, hein, pá. Oi, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem, hein, querido? Ah, tá comando a massa. Que isso, pai? Essa pergunta que se faz, que massa é essa? Eu, hein? Não, de vez em quando ele ouve umas coisas e pergunta. O Camilo Doido de Santa Cruz, se ele se acha doido, quem sou eu pra dizer que não é, né? Mandou uma piada. Entre malucos, diz um para o outro. Você ronca? E não. Como sabe se estás a dormir? Ah, eu sei porque já fica uma noite toda acordada e não ouvi nada. É de salão, mas é bonitinha, né, Pedro? É, faz sentido. Qual é a nota, amigão? Observação interessante. Boa, vamos começar com nota oito, Brasil. Nota oito. Qual é a nota, Vinícius Vital? Qual é a nota seis? Seis. Muito bem. Pato. Uma nota a dois. São dois doidos, não é? É, verdade. Muito bem. Olha só, esse aí, esse aí usou um personagem, né, da televisão, mas não é o nome dele, claro, é um pseudônimo, Rolando Lero, de Brasília. Boa. Dois pombos, depois de comerem na mão de uma pessoa, um fala pro outro. Já viste? Nós até nos parecemos com os políticos. Aí o cara, por que você diz isso? Parabéns, parabéns, mendigamos as medalhas, as pessoas, uma vez aqui no alto, cagamos-lhes em cima. Caralho, hein? É, rapaz, é meio chula, mas é, tem muito a ver, né, com certos políticos que a gente conhece, né? Verdade. Parabéns de safado, né? Mas com raras exceções. Alô, eu sempre falo com raras exceções, porque sempre vai estar um político ouvindo, achar que a exceção é ele. Ai, eu fico bem com o cara. Essa foi mais engraçada do que a minha. É verdade. Ô, Vital, qual é a nota? É, nota cinco. Qual é a nota, Cleber Pizão? Boa, boa, nota seis. Seis, pato. Nota um, gostou mal. Tá bom, tá bom. Cardozinho de Santos, em São Paulo, mandou a piada. Escute só o papo dos bebuns. É, no que que você tá bravo, amigo velho barreiro? Pô, e não é pra tá? O que que aconteceu? Eu sonhei que entrei em um boteco e pedi uma pinga no copo americano, passando a égua. E o maldito do balconista perguntou simplesmente, eu sou o que, pinga pura? Não, não, esprema o limão galego. Alô, telefone tocou, eu acabei acordando. Me deu uma raiva, se eu tivesse, se eu tivesse tomado uma purinha, tinha dado tempo, pô. Até no sonho, hein? Pois é, rapaz, é um maldito. Até no sonho, que louco. Foi muito olho grande, rapaz. É verdade. Qual é a nota, hein, Pizão? Boazinha, nota sete. Nota sete. Paz. Não, 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 estou aguentado. Basta zero. O que é isso? O que é isso, Paz? E tal, qual é a nota? Razoável, nota seis. Nota seis. Pois é, Paz puxa pra baixo, não é pra puxar pra baixo. Viu quebrando o xepa de Miguel Pereira? Mandou a piada. Três segundos estão voando, e uma pergunta a outra. Quanto é que você vai? Vou à casa de um casal que há dez anos está tentando ter um filho. Que bom. E você? Eu vou à casa de uma senhora que nunca teve filhos. Levo um lindo menino. Que bom. Ela vai ficar feliz. E você? Eu? Eu vou ao convento das freiras. Nunca levo nada, mas sempre dou um susto do cacete. Criança que é bom nada. Paz. Altos espantos, uma coisa baixa, uma coisa baixa, uma coisa baixa, mas eu vou dar nota três. Ué, não gostou e dá três? Eu, hein? É, tá na média, média boa, provavelmente. É, qual é a nota, Cleber, pisão? Uma boazinha, divertida, gostei, vou dar nota nove, caprichado. Nove, olha, caprichou mesmo. Qual é a nota, Vital? Oito. Oito, veja só, veja só. Ah, mas não é o que, cacete, não tem que ler nada. Passa adiante, passa leva. Eu, hein? Zé da Graça de Sepetiba mandou a piada. Gustavo, mas hoje, hoje isso aqui tá uma bicharada, saiu do pomba e entrou o frango, pô. Como é que pode uma coisa dessa? Estavam dois frangos voando, que frango não voa. Aí um diz, peraí, frango não voa. Exatamente o que você falou, cacete. Pois é, aí um caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê, pato? Ah, não sei. Porque era um frango a passarinho. Essa é a piada. É tão amarelo pra você. Essa é a piada do cara que tá querendo fazer o ambiente, não tem nada pra contar. É, aí conta essa, aí conta mal. Aí conta mal, me perdoe, Zé da Graça de Graça. Isso aqui não tem nem de graça. Qual é a nota, Vital? Ah, é nota seis. Seis. Qual é a nota, Cleber Pisão? Acho que é essa daquelas piadinhas que é tão sem graça que a gente dá até uma risadinha. Então, por essa risadinha, é nota cinco. Nota cinco. É verdade. Olha, o Belizal Botoldo. Nota oito, nota oito. Botou onde? Belizal Botoldo. Mandou a piada, deu o seguinte. Naquela aldeia canibal, dois índios estão conversando após o almoço. E aí passa uma boazuda, infelizmente, apenas com metade de um braço. Aí, um olha pro outro e fala, alô, tá vendo aquela gostosa lá? Ah, tô. Tô comendo. Tô comendo já o braço, né? Meu Deus. Que absurdo. Qual é a nota com a piada do Botoldo? Mais umas dez e acaba com o boleto. É. Qual é a nota? É só um aperitivo, né? Que absurdo, né? Ah, é. Absurdo. Bem que ele disse que era aldeia canibal. É, porque bom que ele deixou alerta, mas vamos lá. É a nota... É a nota oito. É a nota oito. Qual é a nota, meu caro Vital? Nota nove, sensacional. É verdade, costumam entender, mas quando ninguém... É bem credor, hein? Olha a hora, tem um expulso. Fato, qual é a nota? Ó, pai, perdoa essa alma que mordeu o braço da outra. Já que surgiu uma coisa... Nem botou sal. Que isso, pai? Com azeite, né? Com azeite, né? Que absurdo. Ô, Vital, você também. Cateu um amarelo pros dois. Fato, qual é a nota? A nota três, pai. Ah, vê tudo. Botaldo, sei lá, como é que é o nome do homem agora? Já foi? Eu, hein? Botoldo, Botoldo. Botoldo, é, Botoldo. Botoldo. O Petaldo é outra coisa, sessão. O Petaldo é outra coisa. O Petaldo é outra coisa. O Petaldo, o Mara Jordão soltou a alma aqui. Que isso? Fiquei entregando, coitado. Que isso? Ah, ainda bem que ele tá dormindo. Os doutores Petalhão de Copacabana. Meu Deus, só tem gente boa nesse programa, hein? Olha só. O sujeito é apresentado a um médico numa festa. Começa a conversar e de repente o médico tira-se para ele e pergunta. Eu já não tirei as suas amígdalas? Não, doutor. Eu ainda as tenho. Eu já não tirei o seu apêndice? Não, doutor. Quando eu tirei o apêndice, eu ainda morava no interior. Você já não foi casado com a Maria Dolores? Pois sim. Eu sabia que já tinha tirado alguma coisa de você. Sutil, né? Coisa, hein? Sutil, é. Perdeu? Perdeu, perdeu, né? É, perdeu, perdeu. Tem até aquela música, a música é opcional. Que a Marron janta bem para a galera. Ô, Vinícius Vital, qual é a nota? Nota sete. Nota sete. Marlon Jor... Alô, Marlon, alô, 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 não escuta, Marlon. Alô, Cleber Pizão. Alô, Fernando Sérgio. Essa aí vai ficar com a nota oito. Nota oito, olha só. Quatro. Quatro. Que isso, pato? Tô tampando a chuva lá, mas não coçando. Esse bico é muito duro. Ah, que isso, pato. Vai lá, qual é a nota? Vá, tá louco. Isso. É, pois é. Só que ele merece, viu? Gremilson Souza de Mesquita mandou a piada. Querida, vamos ter que começar a economizar. Tudo bem, mas como? Aprenda a pujar, manda a empregada ir embora. Combinado. Então, você vê se consegue aprender a fazer o amor e pode mandar embora o motorista. Ah, que isso, rapaz? Ah, que isso, descarado assim. Não é? Qual é a nota, pisão? Complicado isso aí, hein, rapaz? É nota sete. Mas o cara dirigia bem, pô. Pois é. É, claro. Com certeza era um profissional do primeiro. Dudu, 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 dudu. Carteira D. Os pessoal não saltam tocar a mozana. É, meu. Pato, deixa de berceira. Qual é a nota? Nota, Fanny. Qual é a nota de tal? Mas ela foi boa de negociação, hein? É verdade, né? É, então, em consideração, avaliando a boa negociação dela, nota sete. Nota sete, muito bem. Pois é, e a gente vai seguindo em frente, né? Agora, a piada, só tem doutor aqui hoje também. Doutor Carlitos de Montevideo, Uruguai. Um abraço, né? Para os uruguaios. Para o doutor internacional, tá vendo? É, é verdade. O marido e a mulher não se hablavam... Ah, não, tem que ler em português. Não se falavam há uns três dias. Entretanto, o homem se lembrou de que no dia seguinte teria uma reunião muito cedo no escritório. Como precisava levantar cedo, resolviu pedir a mulher para acordá-lo. Mas, para não dar o braço a torcer, escreveu um papel e acorde às seis horas da manhã. Outro dia, ele levantou e, quando olhou no relógio, era nove e trinta. O homem teve um ataque e pensou, que porcaria, mas que absurdo, que falta de consideração. Eu já não ia acordar, ou... Listo olhou para a mesa de cabeceira e reparou um papel no qual estava escrito. São seis horas. Levanta. Que coisa incrível. Ele escreveu. É até reflexiva essa piada. A ideia foi essa, né? Olha que coisa inteligente. Vamos lá, bota aí. Falou. Dita, por favor, a frase. É até reflexiva. É reflexiva. Vale, até um papo amigo, não? Vale, vale. Não é verdade. A pessoa quer dialogar através do papel, né? É, verdade. Ele teve um retorno no papel também. Ótimo, mas o papel não acorda. É verdade, mas foi desacalagem. É, para ela pouco importa. O importante era deixar o recado que ele pediu. O jeito que ele deixou, ela deu o troco. Ela deu o troco. Talvez ela estava aguardando uma conversa. Exatamente. Exatamente. Ah, é? Então tá. Quem sabe, se ele não avisa antes de dormir, rolava ali um açude, um beijinho. Não, mas deixa o recado a ela. Com pé com pé, joelho com joelho. Ou é? Pinto com pé. E aí, destra com pé e vai. É verdade. As coisas. Ah, vamos falar, será que vai rodar o bunda? Que isso, pai? Que isso? O Lelê, eu acho que sim. O Bruno fica muito forte. Qual é a nota, Cleber Pizão? Boa, criativa, mulher. Nota sete. Nota sete. Qual é a nota, Vinícius Vital? Eu vou dar nota seis. Nota seis. Ô, Pato. Ah, professor. Eu não gostei, não. Ah, não gostou o quê? Da piada? Não, não, mas não. Você chamou o de tal, assim, todos os rasgados. E pra mim você fala, o Pato. Ah, o Pato. Que isso, Pato. Faz isso não. Faz isso não, Pato. Logo aqui, Pato. Pelo amor de Deus. Olha, Pato, qual é a nota? Ah, mas voou. Nota um. Ah, nossa, não tão bonito. Quantos anos, não tão deixa. Lelé da Cuca, de Duque de Caxias, mandou a piada. O avião cai na floresta com dois executivos. Os dois não têm outra escolha, se não pegar as suas baletas e sair andando. Daí surge um leão babando de fome, olhando para os dois executivos. Um dele se abaixa, tira um tênis da bala e começa a calçá-lo. O outro não entende. Seu idiota, você acha que vai correr mais que o leão com esse tênis? Aí ele fala, eu não quero correr mais que o leão, eu só quero correr mais do que você. Ah! Se ele acha que isso é suficiente... É. Eu não sei não. De repente, o leão pode comer o um e a leoa come o outro. É. Porque geralmente eles vão comer. Ou ele mesmo bota para frente. Nessa hora, o cara que estava dormindo, o carro da cama. Pelo amor de Deus, é que se tiver alguém num leito de dor aí, meu Deus do céu, já deu um pulo, né? É verdade. Vital, Vital, você é o maior alvo. Qual é a nota? Oito! Ó, para a gente, tem que negócio, se chama o Vital de maior alvo, ela não chama de quê? Você não vai, eu sou mais antigo. Ah, que maior, não, não, não. Você chegou há alguns anos no Vital, já foi operador deste programa uns oito anos atrás, não é? É verdade. Então, tem que respeitar, antiguidade é posto. É. É, fala nisso, qual é a nota que você dá, Pato? Ó, Margo, ô, nota um. Qual é a nota, Kleber Pizão? Eu dou uma boa nota oito pra ele. Oito, gente, olha só, chegou, chegou. É, foi, foi realmente legal. O Martinho Sobragi, de Belfort Rojo, mandou a piada. Tarde da noite, Manoel, filho, vem de casa, abatido, para os bairros. E Maria vai logo perguntando, o que foi que houve, Manoel? Aconteceu alguma coisa? É, uma tragédia, Manoel. Estive no doutor, essa tarde, ele disse que eu vou ser castrado. A Maria, assustada, é castrado, Manoel, mas que você tem? Peguei um tal de colesterol e ele mandou cortar os árvores. Coitado. Coitado, meu. Coitado. Ô, meu caro amigo Kleber Pizão, qual é a nota, amigão? Eu só não sabia que a solução de colesterol era essa. É. Mas lamento, espero nunca ter esse problema. Sim, senhor. É isso aí, nota nove, gostei. Qual é a nota, Vidal? Nota oito. Oito, olha só, Pato, qual é a nota? Ah, muito bem. Agora é a piada do Joca Salles da Penha. O Bêbado e o Vesbo se encontram em uma rua e se trombam e cai um pra cada lado. O Vesbo levanta muito bravo e pergunta. Você não olha pra onde anda? Onde anda? E o Bêbado pergunta. Você não anda por onde anda? Nota vital. É. É, né? Nota seis. Seis. Pato. Uma rosa, uma rosa. Qual é a nota, Kleber Pizão? É, isso aí foi mais ou menos nota quatro. Nota quatro. É, realmente, né? E a última do dia de hoje é do abominável Homem das Neves. Lá em Neves, São Gonçalo. O português entra no restaurante e pede. Por favor, ele me dá uma banquete alivada. Ao que o atendente pergunta. Já sei, o senhor é português? Aí, como descobri, foi por causa do meu sucesso ou pelo quadro do corpo vivo, abacalhoada? Aí o cara fala, nenhuma e outra, o senhor tá no McDonald's. Boa, boa, boa. Qual é a nota, Vital? Boa, nota oito. Qual é a nota, Kleber Pizão? Me dê esse vambúrguer aí de bacalhau, por favor. Coitado dele, coitado, é nota oito, boa. Oito, Pato? Coitado, mas... Que isso, Pato? Nota zero, empatez. Ah, meu Deus, eu tenho isso agora, né? Muito bem. Campeoníssimas do dia de hoje. As piadas do Matinho Sobradinho de meu porrocho. E do Vildebrando Chepa de Miguel Pereira. Música de campeões. Maestro Vilícios Vidal. E agora, Bato, qual foi a pior piada do dia? Na Super Madrugada Tupi, concurso de piadas.